Bom dia, lindona! Oi, linda! Tudo bem? Nossa, que elegância! Obrigada, estamos, né, meu amor? Acabou de nascer três meninas e olha só como estamos. Fala sério. É? Como estão as três Marias? São coisa mais linda. Gente, eu acompanho. Fala sério. Nossa! Que sucesso que elas fazem no Facebook, eu fico impressionada. No Instagram também, tá todas, todas lá no Instagram. Eu brinco que elas são as blogueirinhas do Instagram. Coloquei até aquela camisa lá do... Então você exagera na fofurice. Olha só o que a Maria faz, gente. Pergunta se isso daí não é uma coisa divina. Não, gente, é a maior bênção que uma pessoa pode receber na vida. Olha, a de azulzinho aqui, né? Gente! É a Lulu, a Maria Luísa. Ela tá muito gorduchinha. A com o dedinho na boca, chupando o dedinho. Eu chupo o dedo, gente. É a Maria Laura. E a moreninha de baixo é a Maria Clara. A Clara é a moreninha. Elas são bem diferentes, né, Faleok? Dá pra perceber a diferença entre elas. Bem diferentes. A Lulu, né, de azul, ela tem o olho azul. Ela, as outras já tem o olho esverdeado. Gente, não, mas cada foto é uma surra de fofura. Cada post, cada vídeo. Eu acompanho, assim, com muita alegria. E com muita saudade, porque essa fase é gostosa demais. Elas estão o quê? Com quatro meses? Cinco meses e doze dias. É, uau, caramba. É, a idade normal, né? Mas a idade corrigida, né? A idade corrigida. Três meses e doze dias. Porque eu vi que você postou esses dias, três meses. É. Elas são umas, olha, que coisa linda. Olha, as pernocas, meu Deus. Não, a produção arrasou pegando essas fotos. Tem até um vídeo muito fofo que você postou das três, olhando, assim, acho que elas estavam vendo a TV e mamando. As três nas cadeirinhas, assim, ó. O dia que eu tava aqui. Foi o dia que você tava aqui? Isso, eles colocaram elas pra me assistir. A coisa mais linda. Tá lá no Instagram, quem quiser ver, arroba tri.marias, tá lá no Instagram. Tri.marias no Instagram. É, elas são lindas, né? Não, são demais. Eu sou suspeita pra falar, né? A gente baba horrores pra falar da cria, da prole, né? Mãe, pai, não tem... O pai tá aí hoje, babão, coitado. Tá, veio acompanhar hoje lá, tudo bem? Bem-vindo também. Tava amando, ele não tirava o olho da tela. Mas esse é bom demais, né? É, a maior bênção. Olha, demorei muito, foram 18 anos, mas quando veio, veio abençoado e veio com força. Ele tá atacado ainda. Que coisa maravilhosa. Caprichamos. Bom, a gente fez esse momento... Fofura. Light, momento fofo, pra entrar agora num assunto mais durinho um pouco, né? Mais pesado, que essa reforma que vai sair logo mais, vai mexer em tanta coisa. Mas antes disso, já estão mexendo em benefícios, né? Que antes eram concedidos de uma forma e agora teremos aí um enrijecimento das regras em várias situações, né? E é uma medida provisória que o presidente já assinou, né? Já assinou, já assinou no Rio de Janeiro. E agora falta passar pelo Senado, é isso? Na verdade, assim, a medida provisória, ela tem um prazo, né? Então ela fica vigorando, porque ela tem força de lei durante... Assim que ela é assinada, ela já começa a publicar a medida oficial. Depois desse prazo, ela tem que ir pro congresso pra ser validado. Se não foi, ela cai. Ah, e ela passa... Ela perde a eficácia. Então é muito importante todo mundo ficar acompanhando isso, porque ela é provisória. O próprio nome diz, medida provisória. Provisoriamente, durante a vigência, vão valer essas regras que a gente vai estar falando hoje. E que não são regras nada agradáveis, gente. Elas já estão valendo, então. Já estão valendo, porque mudou muitas regrinhas. E você sabe qual é a força que isso tem pra passar? Olha, eu acho que vai passar. Vai passar. Você acha que são regras que vieram pra ficar, então é bom a gente falar mesmo sobre elas. Algumas são justas, tá? Vou te dar um exemplo. Eu vi algumas que eu li, que eu achei mudanças interessantes, porque de fato precisa economizar, tem que tirar de algum lugar, né? Por exemplo, auxílio reclusão. Pra quem não sabe o que é o auxílio reclusão, é aquele benefício pago pra quem... Exatamente esse que eu concordei com a vida. Pra quem tá preso. Então a pessoa tá presa, então a família da pessoa pode requerer o benefício. Antes era o seguinte, tinha pago um mês só de INSS. Contribuiu uma vez só na vida? Já tinha direito ao auxílio reclusão. Assim que é recluído, que é preso. Então agora não, agora tem uma carência mínima. Você tem que ficar 24 meses pagando a previdência, ou seja, tem que mostrar que a trabalhadora ou que tava contribuindo por dois anos, pra aí sim, se for preso, ter direito... E o auxílio reclusão. A família do auxílio reclusão. Uma outra coisa que eles mudaram também, que eu achei super bom, é só pra regime fechado. O cara que tava no cene aberto, ele pode trabalhar. Claro. Concorda? Se ele tá no cene aberto, ele fica de dia. É pra isso, inclusive, cene aberto. Exatamente. Ele fica de dia na rua e a noite volta pra prisão. Então assim, essa pessoa tem condições de trabalhar. Então eles cortaram isso. Então são coisas que eu achei super bacanas, que realmente vão gerar uma economia. Eram necessárias, né? Vão gerar economia e justiça. Sim. Né? Concordo. Agora, outras, nem tanto. Quais foram os pontos que você acha que são aí, pontos rebráuticos da história? Pensão por morte, né? Pensão por morte, por exemplo, para os menores de 16 anos, a gente sabe, por exemplo, para um menor perder pai e mãe, vou dar um exemplo do menor que perdeu pai e mãe. Esse menor, ele vai ter que passar por uma vara da infância e da juventude, para o juiz decretar quem que vai ser ali o tutor dessa criança, o tutor desse menor. E aí isso demanda um tempo. Não é assim de um dia pro outro. O juiz pode demorar para dar essa guarda, às vezes essa criança está recolhida em alguma instituição, até aparecer alguém. E aí? Como que fica a questão da pensão por morte? Às vezes demorava muito tempo, mas quando tinha ali um tutor, a pessoa dava entrada na Previdência Social para receber a pensão e essa pensão retroagia desde o óbito dos pais, desde o óbito do pai ou da mãe. Agora não. Não tem prazo. É 180 dias. Se a criança não requerer a pensão em 180 dias, o que vai acontecer? Ela vai perder... Ela fica sem o benefício para sempre. Não, vai perder os retroativos. Ah, só os retroativos. Mas não é justo, você concorda? Porque a criança não tem poder girar na Previdência. Menos mal, eu achei que quando eu li eu entendi que era tipo, perdeu, perdeu. Não vai ter direito nenhum. Ela não tem o poder, por exemplo, girar na Previdência e requerer. O tratamento ela vai ter, gente. Não tem. E nem pode. Se uma criança chegar na Previdência, toca, toca, eu vim aqui pedir a pensão por morte, ó, tá aqui a certidão do meu pai e da minha mãe, o funcionário vai olhar... O que é que a pessoa não tem nem noção de que isso existe? É, não. E o funcionário vai olhar, olha, você não tem legitimidade para fazer isso. Você é menor. Menor não pode. Chega lá, assina documento e tudo mais. Então, eu acho, por exemplo, essa parte injusta. Uma outra parte injusta também com relação à pensão por morte, o fato de pessoas que não são casadas no papel, como a gente popularmente fala, pessoas que não oficializaram a união em cartório. Muitas dessas pessoas, a gente tem que saber que a realidade do nosso país são pessoas extremamente humildes. Às vezes a pessoa mora em comunidade, a pessoa... Vamos falar o português, claro. A luz que usa é gato, a energia é gato, a água é gato, quer dizer, não tem um comprovante de residência, para provar, porque às vezes mora em uma comunidade de difícil acesso. Você acha que vai ter... Não foi uma invasão. Exatamente. Você acha que vai ter, por exemplo, uma conta corrente conjunta para provar que vivia maritalmente? Não vai ter. Piorou. Você acha que vai ter ali um imposto de renda declarando que aquela pessoa era dependente? Não vai ter, né? Muita gente vive numa situação de extrema pobreza. Então, o que acontecia? Quando essas pessoas, nesse tipo de situação, davam entrada na pensão por morte e não conseguiam, provar com documentos, essas pessoas poderiam, através de testemunhas, ir na Previdência ou no Judiciário e falar, olha, não tem o documento, mas está aqui, tem meu vizinho, tem um parente que serve ali como informante. E isso era concedido. Eles levavam isso em consideração. Agora está proibido. Você tem que ter indício de prova material. E o que seriam essas provas, então? Você deu o exemplo de algumas contas? Comprovante de residência. Uma conta conjunta. Por exemplo, uma conta conjunta. Dependência comprovada em imposto de renda, no plano de saúde, por exemplo, algum documento assinado, alguma declaração. Às vezes a pessoa vai no posto de saúde, lá eles fazem uma avaliação sobre o histórico da família. Quem é que vive com você? Isso também serve como comprovação. Tem que ser só documentos registrados. Mas não adianta nada a pessoa fazer como se fosse um testamento e escrever, deixar escrito. Eu vivia maritalmente. Aí, na verdade, é uma declaração de união estável. Isso vale. Então, o ideal, hoje, com essa nova medida provisória, é que todos ou tenham essa declaração de união estável ou que façam o casamento no civil. Não, mas não uma declaração... Normalmente as declarações são feitas em cartório. Feitas em cartório. Mas uma coisa mais informal ainda... Você pode, por exemplo, fazer isso por escrito e reconhecer a firma. Ah, tá. E isso vai valer? Vai valer como indício de prova. Mas, por exemplo, o ideal é que se faça em cartório, porque você sabe que o nosso país é uma burocracia tremenda, né? Você não tem papel, você dança. Então, hoje em dia, se eu não me engano, depois eu vou até dar uma pesquisada nisso. Eu acho que é mais barato casar do que fazer a declaração de união estável. As custas de cartório são mais baratas no casamento, pra você ir lá casar com certidão de casamento certinho, do que declarar união estável. Então, o ideal é que quem é solteiro, é divorciado, tá bonitinho, tá apto pra casar, case, né? Quem não é, por exemplo, olha, na verdade eu era casado, só que aí minha mulher sumiu, meu marido sumiu, eu não consegui fazer o divórcio, faça a união estável. Então, o ideal é que você tenha um documento ali provando. Uma pergunta realmente interessante, Rô, que ela me passou aqui agora. Se a pessoa ainda está casada no papel com uma e passa a viver maritalmente com outra, pode fazer a declaração de abenção. Quem recebe é quem convive maritalmente. Isso aí, olha, é muito bacana ter perguntado. É, afinal de contas é uma confusão muito grande, porque às vezes a pessoa não fez ali o divórcio no papel, mas já está. Olha, isso é tão sério essa pergunta. E o filho do casamento anterior, enfim, a confusão tá amada. Foi tão sério, eu já vi pessoa sair do fórum indiciado ali, sabe, com ofício pra polícia, porque foi no fórum mentir, porque era casada no papel com o falecido, mas o falecido vivia maritalmente com outra mulher há 20 anos. Chegou, pediu a pensão por morte, mentiu, dizendo que continuava convivendo maritalmente, e aí a verdadeira viúva, que era aquela que vivia maritalmente, ficou sem receber a pensão. Então, aquela mulher do papel vai responder criminalmente por mentir. Então, na verdade, gente, quem tem direito é quem vive maritalmente. Se você não vive maritalmente, mas depende economicamente, por exemplo, você era casada, você se separou do seu marido, você entrou pedindo a pensão alimentícia, você recebe essa pensão alimentícia, ok. Quando esse marido, ex-marido falecer, mesmo que ele venha contrair um novo matrimônio, ele vai, essa pensão vai ter que ser dividida entre a esposa separada, que tinha direito à pensão, porque ela dependia economicamente dele, e a atual. Agora, se você separou, mesmo que de fato, não no papel, você não dependia, você não tinha mais contato, você não pode pedir a pensão. Essa divisão de pensão também vale no caso de filhos? Isso já responde a mesma pensão? Sim, vai dividindo a medida. Por exemplo, olha, tem a ex-esposa que recebe pensão alimentícia, tem o filho que é menor, tem a atual esposa e mais um filho, isso vai ser dividido por quatro, entendeu? Então, a pensão por morte é dessa forma. Então, cuidado quem não separou no papel e acha que tem direitos, que vai lá requerer a pensão só porque está casada no papel. Não é bem assim, não. Gente, e olha, isso é mais comum do que a gente imagina nos dias de hoje, né? Que loucura. E aí, que outros fatores, na sua opinião, vão desfavorecer o segurado, o beneficiário, que outras situações que a gente pode colocar como pontos preocupantes dessa divisão? Os pontos preocupantes, assim, eu acho que o pior, além dessas coisas que a gente falou, mudou também, por exemplo, a regra, por exemplo, quem parou de contribuir perdeu qualidade de segurado, agora aumentou o tempo de contribuição. Se você, por exemplo, for pedir o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, vai ter que pagar um ano de NSS. Antes não era isso, antes você pagava um terço de NSS e pronto, acabou, você readquiria a qualidade de segurado. Isso piorou também. Agora, o que eu acho que vai pegar é o tal do Pentefim, que é eles querem reavaliar tantos benefícios por incapacidade que já estão concedidos seis meses ou mais sem data fim, ou seja, pessoas que estão recebendo o benefício e não tem data para cessar. E o pior, os outros benefícios, como aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, o LOAS, tudo isso vai entrar nesse balaio de gato e eles vão revisar. Inclusive, pagando bônus. Lembra que a gente conversou da última vez? Vai ter bônus de novo. Vai ter bônus, tanto para os funcionários. Quanto para os médicos que fizeram as feriças. Quanto para os médicos. Então, será que isso é legal? Será que isso não vai estimular a achar pelo em ovo? Porque não é só, o bônus não vai ser pago por atendimento e sim por negativa. Negativa, por irregularidade, né? Achou ali. Por irregularidade de contrato. Exatamente. Então, assim, muita gente está me perguntando, gente, o que eu faço? É porque está com medo, né? Eu sou aposentado, sei lá, há oito anos e se eu for chamado, o ideal, assim, quem está preocupado, eu me preocuparia, realmente. Faço o seguinte, peça no INSS, primeira coisa, uma cópia do seu processo de aposentadoria. Isso é super fácil, você vai precisar ter apenas um CD ou um DVD virgem, eles vão agendar uma data, isso pode ser feito pelo telefone 135, você com o número da sua aposentadoria, seu CPF e RG, você liga e fala, eu quero agendar uma cópia do meu processo de benefício. Faço o número, eles vão agendar uma data, você vai lá com esse CD virgem ou com esse DVD, eles vão gravar. Aí, chegando em casa, já pode dar uma olhada. Quem não entender, pode procurar um advogado, alguém para dar uma analisada. E verificar, vou dar um exemplo, quem, por exemplo, tem na carteira um registro, ah, trabalhei na empresa tal do ano de tal a tal, só que no CNIS do INSS, na base de dados do INSS, está divergente ou não consta, por exemplo, a data de baixa dessa empresa, já corre atrás para verificar isso, pedir um extrato analítico na Caixa Econômica ou pedir na empresa uma declaração e guarda. Isso pode ser um indício de irregularidade e essa pessoa pode ser convocada. Outro exemplo, pessoas que trabalham com insalubridade, que juntaram PPP, SB40, para mostrar que trabalharam com periculosidade ou insalubridade. Esse é um típico caso que deve ser pedido a cópia do processo para dar uma analisada, verificar se esse PPP tem alguma irregularidade, tem alguma coisa que possa ser apontada ali pelo analista para um eventual corte. porque aí dá tempo de correr atrás da empresa e pedir essa documentação para corrigir. Então, assim, isso é muito importante. Quem tem tempo, quem está aposentado, não está trabalhando, já correr atrás disso, deixar organizado. Não é terrorismo, porque a gente sabe, você lembra nos programas anteriores? Sim. Teve um confinio muito grande também na gestão Temer, né? Exato. Não mais, chegou a 80%, lembra? Então, assim, meu medo está nisso. Então, quem tiver tranquilo, que possa correr atrás, que possa verificar, faz isso. Primeira coisa, pedir a cópia do processo, como eu expliquei, pelo telefone 135. E aí dá uma analisada, quem ali conseguir entender, já juntar uma documentação, deixar guardado. E, se não conseguir, procurar um advogado. E uma outra coisa, gente, não joguem nada fora. Carteira de trabalho, limite... Infelizmente, esses foram feitos para serem guardados, né? O termo de rescisão, guarda tudo, porque eles falam que não precisa, ó. Não precisa, agora vem aí essa facada do pente fino, e aí a pessoa vai precisar. Simples a pessoa ter uma pastinha em casa, com essa documentação toda junto, uma pastinha organizada, pronto, está resolvido. Tem bastante perguntas chegando, então a gente ainda deu para dar uma boa ideia, né? Da situação, do que rege essa medida provisória, os cuidados que a gente tem que ter. E aí chegam perguntas, né? As pessoas sempre com muitas dúvidas. A Neide Gusmão, e o acúmulo de benefícios, como vai ficar? Então, hoje não há problema, por exemplo, você acumular a pensão por morte com aposentadoria, a pensão com auxílio doença, até duas pensões, por exemplo, se você recebe a pensão de um marido e de um filho, isso não há problema. Com a reforma, o que está sendo ali discutido e proposto é o quê? Que essa acumulação tem um limite de dois salários mínimos. Então, por exemplo, pessoas que recebem uma aposentadoria de um salário mínimo poderiam receber uma pensão de um salário mínimo junto. Agora, acima disso, eles querem cortar, o que é totalmente injusto. Eles vão cortar a maior ou a menor? Não, na verdade... Você vai poder escolher qual a pensão ela quer ficar. Se, por exemplo, você ganha uma pensão de três mil. Uma pensão aposentadoria, se fica aposentadoria. Por exemplo, se você ganha uma pensão de três mil, sua aposentadoria, se está dando entrada de salário mínimo, você tem que ficar com a de três mil, você não pode ficar com as duas. Agora, por exemplo, se você ganha uma pensão de salário mínimo e está dando a entrada na aposentadoria de salário mínimo, aí você poderia ficar com as duas, que é isso que eles querem. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles querem realmente restringir isso. Tá bom. Mais perguntas para você? Como restringiram também, me lembrei agora do auxílio reclusão que a gente estava comentando. Uma também das alterações. É, se o auxílio reclusão não pode ser recebido com outro benefício. Eu acho também certo. Sim, claro. Porque no caso do auxílio reclusão, é uma conta que a gente está pagando sem dever. Então, a Feliane, mãe funcionária pública, divorciada, com filho maior de idade. Esse filho recebe a pensão quando a morte da mãe? Então, a mãe funcionária pública, filho maior? Divorciada, filho maior de idade. Então, assim, funcionalismo público não é a mesma legislação do INSS que a gente trata aqui. Mas um filho maior, para ele ter direito à pensão, ele precisa ser inválido. Ele precisa ser declarado inválido para ter direito. A pensão tem limite para receber. Por exemplo, na Previdência Social, o filho, ele só recebe a pensão até os 21 anos de idade. Acima dos 21 anos de idade, ele tem que ser declarado inválido para poder continuar recebendo essa pensão. Tem muita gente que acha, Rê, que está fazendo faculdade, está matriculado em universidade e vai estender o benefício. É um mito, isso não acontece, tá? Então, a pessoa tem que se programar para saber que depois dos 21 anos vai ficar sem o benefício. Tá. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, então. A Fernanda, bom dia. Bom dia para você também, linda. Minha mãe deu entrada na pensão pós-morte no dia 7 de dezembro do ano passado. E o INSS deu 45 dias para receber a carta. Mas até agora não chegou. Essa carta, e sempre que ligamos, eles dizem que está em análise. Isso pode demorar quanto tempo? Isso é uma vergonha. Ai, meu Deus. Isso é uma vergonha, porque depois que eles começaram com essa história de informatização, aposentadorias eletrônicas, benefícios que se protocolam pela internet e tudo mais, isso eles vão distribuindo, ele chega num núcleo lá e eles, teoricamente, seria mais rápido. Então, o contrário, hoje a gente sabe, tem relatos de pessoas que estão esperando seis, sete, até oito meses para conceder o benefício. Um benefício de pensão por morte, que é de uma análise extremamente simples, que é só verificar se o falecido, ele recebia uma pensão, uma aposentadoria, ou se ele contribuía, tinha qualidade de segurado, e verificar que quem está pleiteando, se era realmente dependente, não tem o porquê demorar mais do que 30 dias uma análise, que é o que está determinado em lei. Se analisa em 30 dias e se paga no máximo em 45. Então, é uma vergonha isso. Como é que pode estar determinado em lei e um órgão do governo vai contra essa lei? Exatamente, e isso está na lei, é uma lei do processo administrativo público federal, que fala que tem que ser analisado em 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, desde que é justificado. Como é que o brasileiro vai levar a sério lei, se o próprio governo desrespeita as leis? Sim, vamos fazer reforma? Vamos fazer reforma, mas espera aí, se a gente não tem a máquina funcionando, como é que vai fazer? A máquina está funcionando para fazer pente fino, revisões, para se pagar bônus para isso e para aquilo, agora, a máquina não funciona para cumprir a lei em prol do segurado, então a gente tem que rever isso, que está uma vergonha. Tá certo, muitas outras perguntas chegaram, a gente vai ter que deixar para a próxima participação, eu sei que tem gente em casa fazendo assim agora, ó, já acabou, todo mundo adora quando você vem, porque realmente as dúvidas são muitas, então volte logo, tá bom? Obrigada, Rê. Vou deixar aqui os contatos, tá bom? Ó, o INSS, o telefone é o 135, o site inss.gov.br ou meu.inss.gov.br, para fazer contato com a Faió, aqui. Tem o SOS Previdência, no Facebook, e agora tem o canal do YouTube, o SOS Previdência, o primeiro vídeo é nosso lá. Ah, que legal, velho. Já está lá, o pessoal, é uma participação nossa, ficou super boa, uma edição maravilhosa, já está lá para quem quiser rever, e assim que a Gazeta Me Colocar, a gente vai espalhando a informação para todo mundo. Ah, muito bom. Obrigada pelo menos para as meninas, viu? E sigam a Tri.Marias lá no Instagram, no Facebook também. Arroba Tri.Marias. Tri.Marias, elas são lindas, não dá para a gente não seguir. Obrigada, meu amor, você está linda. Um ótimo dia, você também, dona, dá um cheiro bem gostoso nas três, viu? Doce, você é o seu. Três cheiros em cada um. Pode deixar, doce. Obrigada. Tchau, 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 tchau.